O senhor Aquiles me chamou para o trabalho e eu já fiquei empolgado porque vindo do Aquiles não pode vir coisa ruim. E quando eu ouvi as músicas, quando eu ouvi a voz da Marina, eu tive a certeza de que era mais um trabalho muito bom. Quando eu vi no ensaio, eu vi a energia, eu senti como as músicas estavam sendo elaboradas, os arranjos, então eu fiquei bem mais feliz. Então a energia aqui é fantástica, estou muito feliz por fazer parte desse trabalho e graças a Deus vai ser um sucesso, tenho certeza disso.